Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020 E eu tive um pequeno problema durante a gravação desse episódio, que eu estava gravando aqui mostrando a construção desse sistema aqui que eu fiz para filtragem de água e tudo mais Mas aí eu tive um probleminha no meu computador e aí corrompeu o save, corrompeu o save do arquivo bruto Mas aí eu não, como eu já tinha salvo o jogo já, e eu não tinha visto que o arquivo estava corrompido, então eu vou continuar desse ponto aqui E também durante a gravação eu tinha arrumado aqui, ajeitado aqui a área do... Voltar essa célula aqui a produzir hidrogênio, eu entrei por essa porta aqui, saiu um pouco de hidrogênio ali para o lado de fora Mas no geral, deu bom, deu para arrumar ali, coloquei os quartos para cá e plantei mais cogumelos A parte de baixo aqui agora está cheia de cogumelo, por isso que tem esse excedente aí de comida Fora isso, eu tinha colocado para construir essa área aqui Só que eu tive um pequeno problema aqui, quanto a parte da... deixa eu até desconstruir essas coisas que estão quebrando Desconstruir, peraí, estruturas Aqui Desconstruir essas estruturas e essas aqui também Porque tinha obsidiana aqui muito quente, né? Ainda está quente aqui, para falar a verdade Mas está vendo, a obsidiana veio tudo para cá, para essa parte de dentro Eu vou trocar aqui por blocos de ouro Temperatura que está 208 graus Vou trocar aqui por blocos de ouro e vou colocar algumas... Duas placas aqui de condução térmica Aqui e aqui E essa água vai cair e vai resfriar toda a parte de baixo ali Deixa eu desconstruir isso aqui também Está tomando dano de calor aqui Aí, beleza Acho que assim está bom Espero que não dê ruim de novo no arquivo, né? Essa parte aqui eu tenho que fechar Essa parte aqui eu vou desconstruir Aqui vai a escada mesmo Ok Aí, beleza Agora vamos resfriar essa área para depois construir o material A blueprint disso aqui eu vou deixar disponível na pasta de blueprints Pode ficar tranquilo que ela vai estar lá Não se preocupe enquanto está isso E deixa eu ver Deixa só eles resfriarem essa área aqui Que eu dou um confere aqui na blueprint, né? Deixa eu desconstruir essa bomba aqui também Desconstruir essa bomba E essa aqui está tomando dano Não, essa aqui está 71 graus Olha o milagre O milagre da placa de condução térmica de gelo Rapidinho ela resfria ali Olha, apesar que mesmo assim ainda ficou aqui a 47 graus E está aumentando de novo a temperatura Mas está bom Isso aqui eu acho que é o suficiente Acho que aqui não Está em nada Fez vapor ali embaixo Ô louco Espera aí Vamos fazer mais Mais duas então Mais duas aqui Mais duas aqui E aí a gente dá um confere na blueprint Porque tem várias coisas para ser construído aqui dentro E eu talvez vou dar uma alteradinha nela Vou colocar mais coisas aqui do lado de fora Tá, enquanto eles vão construindo aqui Vai resfriando Não é nada Olha lá O negócio está quente ainda Enquanto eles vão construindo aqui Vai resfriando A primeira água que eu vou puxar vai ser aqui embaixo Aqui Deixa eu fazer aqui Puxar essa água aqui Vou começar daqui O fio que vai ligar isso aqui Vai ser o mesmo fio Pera aí Subir aqui Vai ser esse mesmo fio aqui Só que aqui eu tenho que pôr uma ponte Porque aqui vai passar um cabo de alta tensão Certo? Aqui vai ligar tudo E aqui vai uma ponte Aqui Deixa eu ver se deu bom aqui agora É nada Ainda tem vapor lá 98 graus Mas tem Caramba, mano Quero ver agora se não vai resfriar essa área Só que ainda ficou 92 graus ainda Aí, beleza Este fio aqui O ideal É que já viesse do sistema lá Que vai levar Que vai utilizar a água Vai utilizar a energia desse sistema aqui Deixa eu ligar as bombas Elas estão desligadas As células estão desligadas Ligar de volta Opa, essa aqui já está ligada Certo Certo, beleza O correto era vir daqui Desse sistema aqui Vou puxar daqui então Descer por aqui Tem que tirar aquelas coisas dali Eita bagunça Peraí Depois vai sair tudo, né Desce aqui E conecta aqui E conecta aqui Como depois vai ter um cabo de alta tensão aqui Passando aqui Que vai ligar naquele outro Então tudo vai ficar interligado Numa coisa só Com as pontas aqui Aqui E aqui E aqui Isso aqui é pra botar o sistema pra funcionar E falta o cano, né Opa, opa, opa Este cano aqui Eu vou ligar ele nessas bombas aqui Que elas estão de reserva Depois eu vou explicar o sistema certinho Então este cano vem aqui Vira aqui E encaixa aqui E este cano não tem Aqui é a entrada do sistema E a saída disso aqui Ela conecta nisso aqui, né Ela vem por aqui Vira aqui E conecta Aqui, ó Que a água vai subir, né O excedente vai subir Que vai lá pro sistema lá de Geração de hidrogênio Então aqui vai um cano aqui Aqui vai outro cano aqui Beleza Resfriou aqui Boa Baixou pra 71 graus Mas ainda tem vapor Caramba Cadê? Utilitários Acho que agora vai, né Acho que agora resolve A bomba vai ser ligada Essa bomba aqui Vai trazer água pra cá Essa estação aqui Ela é capaz de processar 20 kg de água por segundo Tá? Mas se você quiser ligar ela direto Pra processar só 10 Você pode também Deixa eu fechar isso aqui Senão nunca vai construir esses negócios E agora? Esfriou? Uma massa aqui Potente ainda aqui, né De obsidiana Ah, tem absalito ali Mil graus ainda Mas eu acho que o absalito Na forma escavada Ele não interfere Ok, acho que já dá pra colar as coisas de volta É, agora dá Beleza Usar blueprint Não é essa Não é essa Não é essa Eu vou entrar lá E agora eu vou fazer um esqueminha aqui Eu vou colocar Outro desse aqui E vou conectar O tubo aqui, ó E aí eu posso isolar essa área de uma vez Então eu tenho que conectar o fio ali também, né Este fio aqui tem que ser conectado Aqui também, nesse sistema Tá, fora isso Tem a entrada de material E a saída de material, né Eu vou colocar aqui Nessa reta aqui Vou colocar um desse Colocar um armazenador Um armazenador pode ser Pode ser dois aqui, né E um carregador de transporte Pra levar a areia lá pra dentro De chumbo não De ferro E tá tomando dano de sobreaquecimento ali Você conecta aqui Você, a saída Pode soltar aqui por enquanto Depois a gente dá um destino Aqui Então aqui vai vir Material Meio de filtração Areia Prioridade 9 E falta energia Isso aqui vai processar Toda a água da base Meu Deus Ainda tá 100 graus Aqui dentro ainda, mano Como pode isso? Quantas toneladas de água Eu já joguei aqui? É bom que a gente já testa O sistema ali embaixo Contrói tudo aqui Contrói tudo aqui Beleza Aqui também Esses fios aqui também É importante ser construído Dá prioridade Toda essa região aqui O cano aqui O cano aqui O fio aqui Acho que ele é em cima Tem que desconstruir aquilo ali Beleza A prioridade é essa No momento Isso aqui não existe mais Caramba Tava tão quente assim aqui, mano O que tem aqui Que tá tão quente? Tem Nossa senhora Tem 14 toneladas De obsidiana aqui Que isso? A 800 graus Vou ficar aí até amanhã Apesar que a água Tem o calor específico Muito mais Tem que tirar esse material daqui, mano Não vou ficar jogando água Aqui à toa Olha lá 14 toneladas de obsidiana A 825 graus Que isso? Aqui é tudo Coletar somente Vamos dar um K10 aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Que aí fica mais fácil Eles estão levando para onde isso aqui? Ah, isso tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? E eles continuam trazendo para cá Mesmo em prioridade Com prioridade 10 aqui também Aí, acho que assim deu bom, né? Tem água aqui, hein? Nossa, como tem água Bom, enquanto eles vão limpando ali A gente vai precisar de plástico O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa Esse reservatório de petróleo aqui Vou meter aquela blueprint lá Que eu fiz na live Cadê ela? A do A de armazenar já Aqui, essa aqui, ó Essa aqui é top, hein, mano? Essa aqui é filé O nome dela é petróleo Também tá na lista ali Ela fica aqui, ó Esse aqui é o ponto dela Fonte de petróleo Exatamente em cima do... Beleza, aqui é perfeito Ela fica aqui Passar uma escada aqui Para poder acessar a área superior E tem calor aqui também, né? 1.300 Mas eu vou isolar Então não tem problema Nossa, pegou certinho no... No neutrônio aqui, ó Pra ficar legal Eu acho que eu vou... Fazer isso aqui, ó Fazer isso aqui Alguém fez uma bagunça Ah, por causa da limpeza E ainda tá dando de sobreaquecimento ali, ó 82 graus A água tá... Tá, acho que agora dá pra resolver Com placa de condução Acho que agora... Eu consigo dar uma amenizada Nisso aqui O que não falta é gelo, né? Tem ainda aqui Tem obsidiana ainda Tem que tirar Deixa eu deixar isso aqui aberto Porque aí acumula mais água Nossa, eu não esperava por isso aqui, não Então aqui vai sair orgânico É... É... Terra poluída E sal, né? Minério consumível Sal Que vai sair do... 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 Do esvaziamento daqui É... Esses filtros aqui E aqui pra cá vem... Meio de filtração Areia Em prioridade... 9 Porque o desse aqui é 8 Beleza Esfriou aqui Beleza 43 graus O que que tá no alerta amarelo ainda? Então significa que acabou tudo Caramba, deu um trabalhinho aqui, hein? Pode fechar aqui Pode fechar aqui E ali fica isolado E aí a gente depois enfia a clora aqui dentro Deixa eu ver se eles já tão fazendo tudo aqui Já, já tão fazendo, ó Vou puxar essa água aqui E eu vou explicar como funciona o sistema Aqui depois eles vão pra segunda fase aqui, né? Que é começar a puxar petróleo Drenar petróleo Que aí eu posso puxar até mais um braço aqui de água pra lá Caramba, não esperava não Por esse calor todo 14 toneladas de obsidiana A 900 graus E ia ficar fazendo Placa de condução térmica ali até amanhã Já joguei pra cá logo direto Mas já tá até verdinho aqui Mas deve tá aqui em algum lugar Deve tá... Roça sedimentar... Não, não tá aqui, não Tá aqui em algum lugar, né? Tá pegando fogo aqui dentro Deixa eu ver se tão construindo os cabos já Isso aqui é pra... Mandar pro espaço, mano Tô namorando demais E aqui eles vão construir Já tá pronto ali Esperando a utilização A água vai entrar por aqui E vai começar a produção em massa de hidrogênio Confinado Ah, parabéns Como é que você vai sair daí se não tem energia ainda, né? Só falta ligar lá agora Esse bloco sai E aqui vem pra cá Beleza Isso aqui Só não copiei ali pra cima, né? Minério consumível É limo não É terra poluída e sal Porque vai sair terra poluída dos filtros E vai ser jogado aqui em cima Depois eu decido o que eu faço com isso Por enquanto eu só vou colocar pra jogar pro lado de fora E aqui eles já vão começar a construir também Depois eu tenho que só dar um confere na blueprint, né? Porque tem escadas aqui no meio Eu tenho que remover E eles já tão construindo o fio Perfeito Vamos dar uma olhadinha na base Bastante comida Oxigênio Deu uma consolidada aqui Estresse tá controlado Bastante comida E aí a gente já pode começar a flertar já com a parte aqui Com a primeira parte interna da base, né? Que eu pretendo fazer aqui Que é a área de recriação Acho que eu já posso até demarcar aqui Vou deixar quatro espaços Um, dois, três, quatro Vou deixar quatro espaços de altura aqui Isso aqui eu vou deletar tudo Isso aqui não conta como estrutura E entrar aqui Certo? Aqui vai ser uma área de recriação Gigante Aqui tá tudo certo Consegui resolver, né? Consegui, beleza Tá trancado aqui Aqui eles só vão conseguir entrar quando tiver energia Essas bombas vão ser todas ligadas Vão ser todas ligadas E aí eu faço aqui a parte da prioridade Como é que isso aqui funciona? Vamos lá Aqui é a entrada principal de água, tá? Eu coloquei essas bombas reservas por enquanto aqui dentro Aqui pra elas drenar a água daqui dentro E voltar pro sistema Mas depois essas bombas Elas são independentes, tá? Como é que elas vão funcionar? Inclusive deixou até já Pegar aqui o bloco de malha aqui Eles vão funcionar da seguinte maneira Toda vez que entrar um líquido errado No sistema E ele entrar numa dessas máquinas aqui Um líquido que não seja água, né? Que não seja água poluída Água potável Ou água salgada O líquido é expulso, tá? Toma dano O equipamento toma dano E o líquido é expulso Então qual que é a minha ideia aqui? Eu criei esses espaços aqui entre as estruturas E aqui precisa também ser bloco de malha, né? Aqui, 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 aqui E aí o que vai acontecer? Quando entrar algum líquido errado nesse sistema E ele vier pro lado de fora aqui Ele vai escorrer aqui dentro aqui E vai cair nessas bombas Essas bombas vão levar pra outro lugar esse líquido Pra um reservatório Ou pra alguma coisa Mas elas estão aqui só, tá? Como método de... De tirar o líquido errado daqui de dentro Tá? Elas não estão aqui Elas não fazem parte efetivamente do sistema É... Faltou uma coisa aqui Faltou uma ponte aqui, ó Agora sim Aí, beleza Vou dar uma secada aqui quando der tempo E aqui como é que funciona? A entrada da água A água entra aqui Ela vai passar pra cá Tanto pra cá em linha reta, né? Pra o segundo filtro Tá? E quando encher os dois filtros estiverem no limite O que ela faz? Ela passa pro próximo filtro Tá? E o que isso faz? Vai processar a água... A água poluída, né? Se caso entrar água salgada O filtro só deixa passar direto O filtro só deixa passar direto E aí ele manda pro desalinizador Tá? Dos dois lados, ó Eles mandam pro desalinizador O desalinizador Ele deixa passar direto a água potável Então aqui eu tenho um loop, né? Então tipo A única água que vai conseguir sair desse cano aqui É a água potável É a água limpa Tá? E ela vem pra esses dois reservatórios Como é que esses reservatórios vão funcionar? Cabe 10 toneladas de água aqui Nesses dois reservatórios Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui Pra que fique Fechada essa porta Só durante 25% do ciclo Tá? Como eu tenho quatro setores aqui Diferenciados aqui Eu vou deixar 25% pra cada um Então eu vou copiar as configurações aqui Tá? Então estão todos iguais agora O que eu vou fazer agora? Esse primeiro aqui é 0% Então o segundo é 25% do ciclo Opa, 26 não 25% do ciclo 25% do ciclo O terceiro É 50% do ciclo Ó, chegou a energia É 50% do ciclo Aqui E o último é 75% Tá? Então o que eu vou ter aqui? Como funciona o reservatório de líquido Quando ele não tem alicerce? O líquido entra Mas o líquido não sai Tá? Então eu vou estar sempre mantendo Um líquido preso aqui dentro Desse sistema Vai chegar aqui pra arregaçar tudo agora, né? Ó, tá vendo? Já vai mostrar funcionando aqui o sistema Não vai ter água salgada por enquanto Mas já tem dois tipos de água, né? Tá dando dano de sobreaquecimento Mas eu consigo reparar isso fazendo o que? Trocando os canos aqui pra alguns canos radiadores, né? Porque aí a água pega toda essa temperatura e passa pra eles Não seria uma má ideia Vamos trocar alguns canos aqui pra radiadores? Pode ser até de chumbo Que tem bastante chumbo E toda base tem chumbo, né? Cano radiador de chumbo Então eu vou colocar aqui, ó Aqui Aqui A saída aqui também Que aí eu vou manter isso aqui sempre na mesma temperatura Aqui A saída aqui Aqui E aqui Aí eu mantenho com a temperatura da água isso aqui Faltou alguma coisa? Não Acho que não Pronto, acho que assim é melhor Aí, beleza Tá vendo? Quando passa alguma água Alguma água poluída Pode ver que o cano sempre termina nos filtros de água poluída Tá? Então se passar alguma água aqui Que Por exemplo, água salgada Ele vai deixar passar direto e vai direto pro desalinizador Água É... Poluída Nunca vai passar Tá? Água poluída aqui nunca vai passar Ó, já vieram trocar os canos Aí vai manter a temperatura com a mesma temperatura que tá lá fora, né? Com a mesma temperatura da água dos canos Deve estar até baixando já a temperatura Aí, ó Vai baixar a temperatura aqui dentro Porque tá tomando dano de sobreaquecimento Porque eu construí essas coisas aqui com Com coisas que tem em todos os mapas, né? Que é minério de ferro, né? Mas se você quiser trocar, não tem problema Pode trocar Eita, nós estamos acontecendo uma bagunça aqui Tá derretendo tudo E eu deixei esse esvaziador aqui pra esvaziar cloro, né? Esvaziador de botijão Mas se você quiser colocar uma saída de gás direto também aqui dentro Não tem problema com cloro Mas tem que tirar o dióxido de carbono antes, né? Tem 5 kg de dióxido de carbono aqui Aí, ó Já tá regulando já a temperatura Ó, abriu aqui Tá vendo? Tá aberto, ó lá Vai ficar durante esses 25% do ciclo Aberta a porta Então a água só entra A água não sai, ó Tá vendo? A água não sai Ó, tá vendo? A água tá saindo daqui Porque as outras estão fechadas, ó Tá vendo? Enquanto a porta estiver fechada O reservatório libera a água normal E aí quando a gente encher aqui dentro de De cloro Mesmo se entrar germe ou alguma coisa assim aqui dentro A gente já resolve isso aí também Já com toda essa água presa aqui dentro Então os germes vão ser mortos Porque eles estão parados dentro do reservatório Com a porta aberta embaixo E eu já vou aproveitar também Eu tive uma ideia aqui agora Eu vou mandar todo o limo pra cá Vou mandar todo o limo pra cá Pra dentro desse Desse setup aqui Vou mandar o limo pra cá Porque aqui vai ter cloro também E aí eu já vou deixar todo O meu limo livre também de germes Tá vendo? Porque tem germe no limo, ó Tá vendo? Eles estão trazendo pra cá, pra baixo Deixa eu até pensar nisso O que eu poderia fazer aqui É que se eu pôr um dispensador Eles vão ficar pegando e colocando de volta, né? Teria que colocar num lugar que é inacessível Se eu Desconstruir essa escada Os duplicantes não precisam mais voltar aqui embaixo Aqui eles não precisam mais entrar aqui nessa parte de baixo Então eu vou desconstruir essa escada E esse poste aqui Aí os duplicantes perdem o acesso a essa parte aqui de baixo Pelo menos por enquanto E aí o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui um dispensador Eu não tenho espaço pra pôr aqui exatamente, né? Acho que eu vou pôr aqui, ó Vou pôr aqui E vou pôr um dispensador automático aqui, ó O que vai acontecer aqui? Eu vou mandar jogar todo o limo aqui Nesse dispensador automático Como é que tá a pressão aqui, ó Como tem muita pressão, então o limo não vai escapar Então aqui o que eu ponho? Eu ponho um carregador de transporte Que pode ficar aqui Onde eu faria... Pode ficar aqui, né? Aqui, espertão Aqui, ó Foi o carregador de transporte aqui Ele já vai ficar até ligado É que se eu precisar descer Se eu colocar ele aqui O problema é se eu precisar descer, né? Não, peraí Se eu precisar descer depois Eu não tenho acesso Ó, pra cá o que eu vou trazer? Limo Orgânico Limo Prioridade 9 Tá? Depois eu tiro lá o limo de lá Pelo menos por enquanto aqui é só pra marcar E aí todo o limo vai ficar aqui dentro Onde eu ponho esse carregador de transporte? Eu não preciso dar barra aqui, mano Eu não preciso dar barra aqui Não preciso nada de dar barra aqui Só a escada resolve Troca aqui pra uma escada Não precisa É muito curto aqui o espaço Eu tenho 500 aqui de De plástico Pronto, ainda sobrou 100 Se eu precisar descer Eu faço só mais uma escadinha aqui E aí aqui eu ponho um Autocoletor Será que eu consigo alcançar aqui? Com a construção? Consigo, né? Melhor pôr aqui mesmo Ah não, tem que alcançar lá embaixo, né? Tem que alcançar o limo isso aqui Aí, beleza Aqui ele já pega energia direta Ok E aqui um carregador de transporte Cadê meu ferro? Ah, faz de ouro mesmo Acho que meu ferro acabou mesmo E aí dele vai sair pro... Cadê... Logística Trilho Sai daqui Passa por aqui E encaixa aqui, ó E assim que eles terminar De construir esses trilhos Eu posso remover Daqui, ó Posso tirar daqui o limo Que eles estão trazendo pra cá o limo Tá vendo? Mas é finito aqui, né? Se eu coloco o limo Num dispensador automático Num local que é... Ih, os duplos não estão alcançando ainda Deixa eu tirar mais um Mais uma escada Pera aí, mano Beleza Agora os duplicantes não alcançam mais Prioridade 9 aqui Nessa construção E aqui eu tenho um local Que eu vou conseguir tratar Todo o limo Ele vai estar entupido de... De cloro aqui Então aqui é limo E vai matar todos os germes Tanto da água Quanto do limo Que tá indo pros... Pros cogumelos Será que vai alcançar aqui? Alcança Beleza Já tá isolado, né? Já tá hermeticamente fechado Ó, já começou já Trafegar já Então isso aqui eu não preciso mais Isso aqui eu não preciso mais Nem isso aqui Você lembra o que eu tenho isso aqui? Não consegue alcançar ali dentro Eu teria que tirar isso aqui Nossa, a terra até Esquentou tanto aqui Por causa do vulcão Eu tive que Isolar aqui, ó Porque a temperatura passou pros cogumelos Como é que tá aqui a situação? Tá, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu preciso tirar o lixo, né? Daqui de dentro, né? Eu esqueci que tem o lixo aqui Vamos por enquanto Remover isso aqui Pra eles não... Tirar aqui Pra não trazer nada pra cá Fazer uns dispensadores aqui E limpar Colocar um aqui Pode jogar aqui pra fora mesmo Depois E dá um jeito E aí eu limpo toda a área lá de dentro Depois eu ponho pra cair de volta Então eu tenho que fazer isso aqui Pra eles alcançarem o chão Coletar Tudo Copia aqui E dá um K9 aqui Pra limpar toda essa área aqui dentro Inclusive as garrafas de água, né? Porque eu tenho que secar ainda aqui Ó, as bombas já conseguiram limpar tudo Vamos secar aqui também Isso, garoto Colocar um dispensadorzinho de garrafa aqui Que eu acho que eu não tenho onde dispensar água potável E aqui é prioridade 9 E aqui a gente dá um K10 Pra fazer aquela limpeza bruta Menos o limo, né? Limo não Cancela a coleta do limo Porque eu não sou burro, né? Só um pouquinho Show E agora eu tenho que drenar essa Esse dióxido de carbono aqui de dentro, né, mano? O problema é que se eu drenar esse dióxido de carbono aqui Agora vai encher de 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 oxigênio poluído Né? Porque tem limo aqui dentro Agora é um problema Não é Porque o importante é que o O importante é que o cloro fique embaixo Eu tenho alguma fumarola de cloro nesse mapa? Seria importante ter uma fumarola de cloro agora? Acho que eu não tenho nenhuma visível Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer a barrela pra cá por enquanto, né? Eu preciso remover todo o dióxido de carbono primeiro Qual é a maneira mais fácil de eu fazer isso aqui? Eu acho que não tem maneira fácil Porque como eu enchi de limo aqui agora Eu tô com um problema nas mãos Eu tenho que tirar o limo daqui Tirar todo o dióxido de carbono daqui de dentro Depois encher de cloro Eu preciso tirar o dióxido de carbono Não pode ficar dióxido de carbono na parte de baixo Tá, acho que aqui ele consegue tirar as garrafas Eu preciso Eu preciso tirar o dióxido de carbono Antes de colocar o limo pra cá, mano Preciso mudar aqui rapidinho Deixa eu colocar pra trazer limo pra cá também É, quer dizer É, peraí Coletar E agora eu tenho um problema Porque eu tenho um monte de limo armazenado aqui, né? Tem que tirar isso aqui também É, vou ter que tirar, peraí Isso, deu um passo maior que a perna O limo que tá dentro do bloco não solta o gás Então tá de boa Já tem cloro aqui dentro, ó Mas tem muito mais dióxido de carbono do que cloro E eu tenho que zerar o dióxido de carbono aqui dentro Se eu colocasse um removedor de carbono aqui Eu tenho água Porque aí eu trocaria... É, é verdade Vou pôr aqui um removedor de carbono Deixa eu montar isso aqui Tenho água, tenho energia Tem tudo aqui Mais fácil do que com a bomba Com a bomba Dá muito trabalho E eu não tenho onde colocar aqui Então vou pôr aqui Acho que dois, né? Vou pôr um Na verdade Cancela Vou colocar um aqui E um aqui, ó E um aqui também Pronto Quero matar esse... Três novas, alguns Será que eles terminaram aqui? Nossa, que rápido Ah, muito bom, hein? Tá de parabéns Essas portas aqui Tem que trancar já É porque isso aqui não existe, né? Essa escada aqui não existe, ó No sistema Essa escada aqui não existe Essa... Acho que aqui em cima existe Na verdade Mas essa... Aí, agora eu consigo terminar o sistema Aqui, esse é o sistema Tirar aqui Senão eles não conseguem Finalizar Deixa eu ver como é que tá lá Tirou tudo aqui de dentro Acho que tirou, né? Vou colocar aqui Um removedor de dióxido de carbono Colocar um aqui Tem que ficar de olho na... No cano, né? Este cano é um cano de entrada Então, beleza Deu bom Vai dar certinho Um em cada um Energia já tá ligado Esse aqui Energia E esse aqui Energia Então a saída Pode entrar no sistema aqui de volta Então Aqui Aqui E aqui Perfeito Foi feito pra isso Drenando todo o dióxido de carbono Eu fico livre pra colocar o cloro Que é o segundo mais pesado, né? Do que eu tenho disponível aqui A água controlou bem a temperatura aqui dentro Olha lá A água fez o serviço dela Deixa eu ver se vocês estão conseguindo construir aqui Então Tá de boa Aqui eu já tenho um gás Só preciso de mais um E eu preciso também de O que parou aqui? Falta energia Peraí, mano A energia daqui Vem daqui, ó Isso aqui Eu desconecto daqui Deu certo? Deu certo? Agora sim eu tô produzindo hidrogênio Igual gente Like a boss Hidrogênio like a boss Como é que tá aqui A situação Falta plástico, beleza? Já vou providenciar um plástico Ele tem que construir toda essa área aqui Essas portas aqui eu tenho que trancar tudo Trancado 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 Beleza, as outras portas ali Eles não conseguem construir aqui, né? Agora consegue Então mesmo em prioridade 5 Eles praticamente terminaram Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, peraí Deixa eu zerar todos Depois eu refaço aqui Depois eu refaço aqui a configuração Não vai entrar outro gás aqui dentro Eu acho que eu vou ter um probleminha Só na parte de baixo aqui Que talvez Eu não vou conseguir remover daqui O dióxido de carbono Porque ele não vai subir, né? Então eu tenho que tirar essa Olha o trabalho que deu Só porque tinha dióxido de carbono aqui dentro Então era mais fácil ter feito um local de vácuo E ter construído isso aqui, né? Foi um vacilo Eu devia ter feito um vácuo primeiro E depois ter construído Porque isso aqui vai me atrapalhar muito A estação tá ótima Perfeito Pode entrar qualquer água aqui agora Água salgada Tanto faz O negócio aqui tá bonito Ó, já tá filtrando Já tá voltando pro sistema aqui de novo Por que que aqui tá parado? Porque o cano está bloqueado Porque este cano aqui Está bloqueado também Porque aqui tem que ter uma ponte, Marcelo Por causa disso Se eu quebrar aqui agora Aqui tinha que ter uma ponte Quebra aqui Não pode passar por cima Não bloqueia Eu tenho essa mania Não adianta Eu não consigo perder essa mania E eu preciso perder ela E aqui Ficou ruim de pôr a ponte, né? Quebra aqui Quebra aqui Fazer esse Fazer esse dióxido de carbono subir Vai solto oxigeno poluído aqui dentro Mas não tem problema Tá? O importante é que pelo menos Daqui pra baixo Fique com cloro Tá? Daqui pra cima não importa muito E a minha saída Já entupiu aqui, né? Mas eu tô processando 10 kg de água por segundo O que aconteceu aqui? Acabou a energia Acabou o carvão, né? É, acabou o carvão Toda essa área aqui Tá parada Eles não tão vindo com o traje Pra cá nem nada Porque acabou o carvão Eu preciso dar uma fonte De energia pra eles O que eu faço aqui agora, mano? Se eu pegar daqui Esse tá Com um potencial De 7.800 Mas tá gastando No máximo ali 840 Não tá chegando nem perto Do consumo Onde os fios Tão passando perto aqui Pra eu dar só uma Aqui, né? Não Não é esse fio É esse aqui, ó Que liga os trajes É só pra eu poder sair Opa Acabou o oxigênio? Como assim? Acabou a água aqui de novo, mano É a hora de começar A trazer o oxigênio de lá, né? Vamos fazer só mais uma vez aqui Me perguntaram Quando que a base tem Qual o ciclo Bom pra base Estabilizada Não existe isso Tecnicamente Porque se você prestar atenção Eu tô no ciclo 233 E eu ainda não estabilizei a base Tá? A base eu tô Quer dizer Comida tá estabilizada Mas pode ver O oxigênio ainda não tá Por que essa porta aqui Não tá sendo construída? Porque ela é de amálgama de ouro E essas outras duas Também, né? Aí deu bom aqui Peraí Tem que terminar aqui embaixo primeiro Vocês vão Finalizar isso aqui Ok Beleza É isso aí Agora o oxigênio Tem que voltar pra cá, né? Ih, tá vindo hidrogênio, mano Ai, Marcelo Aí não, né? Por que tá faltando energia? Mas peraí A energia daqui não vem De lá de cima? Ou eu tô maluco? Eu tô maluco Energia da base A base tá sem energia, mano Tá vendo o que dá Demorar demais? Não tem carvão Pra isso tudo, mano Quer dizer Deve ter no mapa Espalhado carvão Mas Eu já torrei Praticamente todo o carvão Já do que eu tinha disponível No momento Deixa eu ver se tem mais aqui Pra eu pegar Tem mais um pouquinho aqui Mas não dá pra nada Aqui também tem mais Quase nada Mas tem carvão aqui, mano Disponível Isso aqui tá no alerta amarelo ainda É... Deu certo aqui? Não, ainda tem dióxido Essas bolinhas de dióxido Podem me atrapalhar Mas ele vai descer Ele tem que descer, né? Esse dióxido Não adianta Ele tá descendo já Ele tá preso aqui, ó Tem dióxido preso aqui embaixo Aqui e aqui, ó Lembra que eu falei? Por isso que eu tirei as bombas, ó Ó Tem dióxido... Oh, caramba Tem dióxido aqui e aqui, ó Preso E aqui tem um pouquinho também Pra gente tirar esse dióxido daqui mais fácil Deixa eu ver isso aqui, ó Pronto A situação aqui Aí, boa Ok Essa água aí tudo bem Calma aí É que tá resolvendo o probleminha dos canos aqui, né? Quebrou ali Aí aqui eu tenho que fazer o seguinte Esse vem pra cá Na verdade eu tenho que fazer isso aqui, ó Porque eu tenho que ter pelo menos um espaço Vai ser assim Secar Resolveram o problema aqui do fio? Resolveu, né? Beleza Voltou a produzir lá Ok Já tirei a base do hidrogênio Do hidrogênio, não Do carvão Aqui a prioridade de gás de novo Como é que tá a situação dos gases aqui? Oxigênio poluído não tem problema Oxigênio não tem problema Sobou só cloro Tá? Só que eu não posso Por enquanto Trazer pra cá Porque se eu começar a trazer o O Eita, como é que é o nome? Começar a trazer barrela pra cá Minério Consumível Barrela Se eu começar a trazer pra cá Já o limo Inclusive Deve tá acabando Já tá acabando Já o limo Mas estão entregando manualmente Já Aí, beleza Começou a só Já emitir Já ali O cloro Tá ótimo Só que aí Deu ruim, né, mano? Porque você vai ficar pegando 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 Pode desconstruir Essas bagaças Tudo Olha o trampo Que deu isso aqui Só por causa do Voltar pra fazer os reservatórios Ótimo 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 Ó o cloro já dominando Toda a parte de baixo E esse dióxido E esse dióxido de carbono Aí, mano Tá, mas isso aí Esse pouquinho Não me atrapalha, não Acho que é o que ficou preso Dentro do Do removedor de carbono Quanto que é a quantidade? 48 gramas E esse aqui? 115 gramas Eles vão ter que descer, né Esses dióxidos Tem que entrar nesse buraco Aqui embaixo Então, beleza Eu consigo deletar eles, né Se eu fizer uma armadilhazinha Aqui, eu consigo deletar eles Mas eu acho que não precisa, não Nessa altura que eles vão ficar Eles não Não vão me causar problema, não Aí, desce aí, mano Talvez esse aqui seja até deletado Porque tá soltando o cloro aqui, ó Tá ótimo Colocar as bombas aqui de volta E resolvemos o problema do cloro aqui dentro Se eu clicar aqui E dar uma olhada aqui nessa água Nós vamos reparar que ela está É, tá sem germe Então não vai aparecer que tá matando, né Os germes Se tivesse com germe, ia aparecer Configurar de volta aqui Esse primeiro aqui, 25%, né Todos quer dizer 25% Só que um É o 25% do ciclo O outro é o 50% Vou fazer tudo de novo que eu já fiz E o outro é o 75% Perfeito Beleza Deu bom Finalizar esse episódio por aqui Por enquanto tá tudo bem E aí no próximo episódio A gente mexe com o petróleo Fabricação de plástico E energia a gás natural Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo